Música 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 Bonjour Christophe, voici le résultat de 3 jours de travail pour rénover l'avion alors les fenêtres c'est parfait on peut un nouveau voir dehors la couleur aussi m mä A licea. Um pouco de fuga. E aqui. Olá, Cristóvão, hoje temos um brilho aqui, não é o Skydive, não é o Skydive, não é o Skydive. Para quem quiser sauter, se fosse um avião próprio, aqui. É aqui. É aqui. Let's let, let's see, at set. Let's see who? É isso que você disse. Você quer dizer o fim de futebol? Eu vou dizer o fim de futebol da futebol. Faço uma citação, Cristal! Eu queria tentar. De que você queria? Eu ia fazer de uma flor, montar em uma luca. Olha isso, isso. Tem de sol, isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma